Peguei, peguei, peguei Vou levar o refém, vou levar o refém já Tá, vem a nossa, a nossa Eu deixei o refém, caralho, eu já tinha pego Volta pra pegar o refém Peguei por baixo Peguei outro por baixo Olha, tem dois malas em cima de malas, acho que não tá reforçado Peguei 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 Tiago, abri nele Aí, morri Não, consegui sair, matei o do balcão Matei, matei mais um Ibana dentro do bomb Ibana na esquerda E um na direita X1 Trocou Peguei Eu consegui entrar com o meu drone, da Twitch Explosão Explosão iminente Ó, se entrar só olha a porta Pega Lançando o C4! Já caiu na escada. Coisa em retorno. Nossa! 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 Acho que tá fora, galera. Bora! Tocha! Não vai, Thiago! Alguém consegue dar a conversa? Boa! Boa! Sobreviver! Tô caindo no banheiro! Maestro! Peguei! Não, tô... Caiu aí! Alguém vem, Maestro! Tu não sobe! Peguei dois! Peguei dois! Redão, engendido as forças... ...sobrevivente! Tem um ouvindo comigo, Narguilha. Tá. Precisa se expor não, Marcel. Tem uma drone ali. Eu tô olhando. Tem um Narguilha. Entrou ali. Narguilha não. Vitarras. Tem dois, Narguilha. Na guitarra não entrou ainda não. Eu vou entrar na porta da guitarra. Tá. Atrás do reforço do seu Marcelo...